Olá pessoal, tudo bem? Alguns vídeos nós falamos sobre o passo a passo para tirar o certificado internacional de vacinação, que é um documento necessário para muitos países quando a gente vai viajar. Se caso você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assisti-lo também. Hoje a gente vai falar de um segundo documento que também se faz muito necessário, especialmente para aqueles que querem aproveitar a viagem de uma forma diferente, tendo a flexibilidade de horário, podendo parar em qualquer cidade que desejar, fazer seu próprio roteiro e isso muitas vezes é possível quando a gente consegue alugar um carro. Grande parte dos veículos, grande parte dos países, permitem que brasileiros façam essa locação. Entretanto, muitos países solicitam um documento específico, um documento de validade internacional e é sobre esse documento que a gente vai falar hoje, que é o chamado Permissão Internacional de Dirigir. Existem três possibilidades para que nós possamos dirigirmos dirigir no exterior. Tudo vai dos acordos estabelecidos entre os países, entre o Brasil e o país do seu destino. Existe, por exemplo, um acordo de reciprocidade. Isso significa que o estrangeiro que vem para o Brasil pode dirigir aqui com o documento de habilitação dele da mesma forma que nós podemos dirigir lá com a nossa habilitação, sem a necessidade de um documento. Um exemplo claro disso é Portugal ou Estados Unidos, por exemplo, que você, com a sua habilitação brasileira, você pode dirigir normalmente nesses países. Existe também a situação dos acordos, quando por blocos ou por grupos firma-se um acordo que permite a direção. Então, países do Mercosul, por exemplo, todos têm, por acordo por Mercosul, a possibilidade de você dirigir na Argentina, no Chile, Paraguai, etc. E, para todos os outros países, o Tratado de Viena. O Tratado de Viena é um acordo firmado entre vários signatários, vários países e uma das suas clausas é a condição trânsito, é a condição condução. E esses países signatários, que o Brasil também é um deles, aonde esses países assinaram que não tem o acordo de reciprocidade, não tem um acordo comercial, como o Mercosul, você precisa desse documento chamado Permissão Internacional de Direção. Todos os links para você saber se o país que você está viajando faz parte desse acordo ou não, bem como o link de acesso à internet para solicitar esse documento, todos esses links, eu vou deixar aqui na descrição do arquivo, tá ok? Se o país não é signatário do Acordo de Viena, isso significa que você não poderá dirigir nesse país. O Japão, por exemplo, é um desses países. Como ele não é signatário, junto com o Brasil, desse acordo, para você dirigir no Japão, somente seria permitido se você passasse pelo processo de habilitação nesse país, tirar a habilitação no país. E a nossa, mesmo a internacional, não valeria. Então, alguns países não aceitam esse certificado internacional, essa permissão internacional. Por isso que é sempre importante a gente checar se o país que a gente está indo, que a gente intenciona dirigir, aceita esse documento ou não. É importante frisar que, para que você possa solicitar esse documento, você tem que atender a essas quatro situações. Primeiro, você tem que ter uma habilitação com foto, em situação regular. Isso significa que a sua habilitação não está caçada, por exemplo. Segundo, que tenha sido emitida por um DETRAN do seu estado. Terceiro, dentro do prazo de validade, porque o vínculo, o período de validade desse documento vai ter muito a ver com o prazo de validade. Então, se a sua habilitação está prestes a vencer, eu aconselho fortemente que primeiro você a renove, para depois tirar a sua permissão, porque senão o prazo dela vai ser muito curto. E o quarto, que a sua habilitação não está num processo de mudança. Isso significa que você é da categoria B, está mudando para a categoria D, por exemplo. Primeiro faz isso e depois solicita esse documento, porque senão você não vai conseguir emití-lo. Assim como o certificado de vacinação, a permissão de direção também segue o mesmo processo. Você vai fazer a solicitação pela internet e vai recebê-lo em casa. A diferença é que para esse documento existe uma taxa que a gente vai ver daqui a pouquinho. O primeiro passo é acessar a página do DETRAN, do seu estado, do DETRAN, onde a sua habilitação foi emitida, no meu caso, São Paulo, e a partir daí digitar suas informações. Se você não tem uma conta cadastrada no DETRAN, é aqui que você vai fazer, nessa terceira opção aqui no Cadastre. Se você já tem essa conta cadastrada, se já fez alguma renovação, alguma coisa, provavelmente já tem essa conta. Então é só digitar seu CPF e sua senha e ir para a próxima tela. Lá na página do DETRAN, na parte de habilitação, você vai ver uma opção Dirigir no Exterior. Lembra que eu falei que é importante que a sua habilitação já esteja cadastrada, tenha sido emitida no DETRAN, etc. Tudo isso porque os seus dados vão ser importados desse registro. Então aqui, diferentemente do outro documento que nós conversamos, os seus dados já estão preenchidos. A diferença é que você vai clicar no Dirigir no Exterior e vai avançar, confirmar os dados e avançar a página para efetuar o pagamento. Uma vez confirmado seu nome, endereço, CPF, etc., vai para a página de gerar o boleto de pagamento. Em outubro de 2020, esses valores estavam a taxa de correio em R$ 11,00 e a taxa do DETRAN de emissão do documento em R$ 314,71. Após o pagamento disso, é dado o processo normal de impressão, depois de confirmado, e dentro de um período de cinco dias úteis, você recebe esse documento na sua casa. Obviamente que por conta da pandemia e todo esse problema de 2020 que nós passamos, esses prazos podem sofrer alterações. Você pode demorar um pouquinho mais para receber. O importante é, ao recebê-lo, você vai ver que dentro desse documento vem os seus dados, vem a data de validade, vem o período, o número da habilitação, a sua foto, a categoria veicular, que você está cadastrado na habilitação original. Então, você confere todos esses documentos, todos esses dados aí. O que é importante ressaltar? Para habilitações que vão vencer em até três anos, esse certificado internacional, ele vai valer da mesma forma que a sua habilitação. Então, vamos imaginar que a sua habilitação vença em dezembro de 2022. A validade desse documento também vai até dezembro de 2022. Entretanto, se a sua habilitação tem um prazo de validade maior, ele vai contar, a partir da data de emissão dele, por três anos. Então, esse é um documento que, mesmo que a sua habilitação tenha dez anos de validade, por exemplo, esse documento vai ser por três anos. Por isso que é importante a emissão dele na iminência de uma viagem, num momento real que você vá viajar, para não ficar gastando à toa e também para não ter um documento que perde a validade em três anos e você pode ficar sem ele quando realmente precisar. Chegando esse documento, eu aconselho que você o deixe junto ao passaporte, porque ele não vale como uma habilitação aqui no Brasil, ele é um documento internacional. Então, a gente só vai usá-lo quando dá viagem. Então, deixa ele junto com o passaporte, junto com o seu certificado internacional de vacinação também e todo esse conjuntinho fica junto, separado e protegido lá para você. Tão importante quanto ter o documento é também conhecer a legislação do país que você vai viajar, as regras de trânsito que se aplicam a esse país. Embora o ato de dirigir seja relativamente similar em todos os países, não necessariamente a sinalização, a nomenclatura vai ser idêntica à brasileira. Então, é muito importante que você também conheça um pouco desses códigos de trânsito, dessa sinalização. Eu pretendo, num futuro não muito distante, fazer um vídeo exclusivamente com isso, exatamente para que nós saibamos algumas regras, algumas dicas dos principais países que são de interesse de viagem brasileira, para que a gente não tenha problema, para que a gente não tenha nenhum perigo ao dirigir por esses lugares. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que auxilie você na emissão desse documento. Lembrando, novamente, que todos os links aqui mencionados, eles vão estar na nossa página aqui de comentários, aqui embaixo, exatamente para você poder acessá-los diretamente a partir do vídeo. Espero que tenha sido útil. Eu recomendo a emissão desse documento e peço também a sua assinatura no nosso canal para continuar recebendo nossos conteúdos e as novas informações, também você ter acesso a elas, ok? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!